12 horas e 26 minutos, quem vem agora aqui na tela é ele, Emerson Santos, do nosso Minuto Oferta. É comigo mesmo, Márcia Lasma, e é o seguinte, deixa eu te dar um detalhe, um recado muito bacana e um detalhe também na sua vida. Eu estou no centro de Manaus, estamos ao vivo, viu? Diretamente aqui da Goldcreds, empréstimos. Agora é o seguinte, tá sem dinheiro? Tá cheio de dívidas, né? Hoje você acordou e disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer pra pagar todas as minhas contas? Tá chegando o aniversário do seu filho e da sua filha, você precisa, ó, ter dinheiro, é claro, pra fazer aquela festa muito bacana, inesquecível do seu filho e da sua filha. E também pra você ter um dinheirinho, né? Fazer aquele rancho, pra você, é claro, ter um dinheiro na sua vida hoje. Sabe esse número que tá na tela? Pode mandar um WhatsApp agora, pra você saber muito mais como é que você faz pra ter dinheiro na hora, diretamente aqui da Goldcreds. A Stephanie está aqui pra falar pra gente o endereço e também dar um recado muito bacana pra você. É isso mesmo, aqui na Goldcreds, você faz o seu empréstimo no cartão de crédito sem burocracia. Pegue 500 e pague com 550, 10 mil com 12 de 1.125. Olha que bacana! 500 reais e você paga com 550 reais. Qual o endereço? Rua Macílio Dias, no centro de Manaus, bem próximo à Praça da Polícia. E aqui as nossas atendentes estão aqui pra te aguardar maravilhosamente. Bem, número na tela, pra você saber muito mais como faz pra você fazer aquele empréstimo muito bacana, não é isso? E pagar as contas. É isso mesmo, sem burocracia. O empréstimo fica disponível dentro de 30 minutinhos, tá? Nós ficamos localizados aqui na rua Macílio Dias, número 308, próximo à Praça da Polícia. É isso mesmo! Macílio, Márcia, volto contigo! Obrigada, Emerson. Vamos fazer o nosso agora premiado Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção à frase, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Importadora 3 Elefantes está em três endereços, no centro da cidade, no Manoa e agora no shopping, ali na Rua Acre, na esquina com Cedoa, tá? Então vai lá na Importadora 3 Elefantes. Atenção, alô! Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! O que você está falando aí? Pâmela Zé, que é de petrófone. E aí, Pâmela, tudo bem? Tudo ótimo, né? Quem está em casa... Repete, que eu não entendi. Parabéns por ter essa apresentadora maravilhosa. Ai, repete, que eu não entendi. Márcia, a gente fica ligada aqui no teu programa todos os dias. Ai... Obrigada por ter essa apresentadora maravilhosa. Nosso amor, Márcia! Ai, obrigada! Eu ainda não entendi. Dá pra repetir de novo? Mentira, brincadeira! Fala com a nossa produção e vem amanhã aqui na hora do programa pegar o prêmio que eu quero conhecer vocês, tá? Gente, olha, isso é uma armadilha pra mim. Isso é uma armadilha! Cabeça! Fora a cabeça! Quero saber quem foi que fez isso. Olha só, gente. Deixa eu falar de um assunto sério pra você que tem do outro lado. Presta atenção aqui, ó. A gente vai falar de um assunto muito importante. Você sabia que muitos bebês prematuros ou de baixo peso ficam internados na UTI? E pra se recuperarem com mais rapidez e crescerem com mais saúde, eles precisam da doação de leite materno. Pois muitas vezes as mães deles não podem amamentá-los. Se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça a sua doação nos últimos 10 anos. Quase 2 milhões de bebês foram beneficiados pelas doações de leite materno no Brasil. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Apenas um pote de leite materno pode alimentar até 10 crianças. Com o leite materno, os bebês se desenvolvem com muito mais saúde e ficam mais protegidos de várias doenças, como infecções, diarreias e alergias. Doe leite materno? Alimente a vida! Se você pode doar, procure um banco de leite ou acesse saúde.gov.br barra doação de leite. E saiba mais, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Tá aí, tá dado o recado. A gente já agradece todo mundo que pode doar. Aqui em Manaus tem várias maternidades que recebem o leite materno. Então, não se façam de rogadas. Corram lá e doem esse leite, porque vai fazer muito bem para muitas crianças. Meire Lasmar. O que é que a gente tem? Ah, credo, gente. Nem me avisa. Olha, na noite dessa segunda-feira, um assaltante de ônibus identificado como Ronaldo Dias Campos foi preso por policiais militares da 18ª SICOM. Ele tinha assaltado o ônibus da linha 560, junto com outros seis comparsas. É a Meixa Piama que traz os detalhes. O Ronaldo Dias foi preso na noite desta segunda-feira pelos policiais da 18ª SICOM, suspeito de ter participado de um assalto dentro de um coletivo da linha 560. Ele estava com mais outros seis comparsas quando eles assaltaram tanto o motorista, a cobradora e os passageiros. Os policiais chegaram no momento da fuga desses criminosos. Os sete entraram em uma área de mata, só que o Ronaldo Dias não conseguiu ser esperto, né? Porque ele tentou se esconder e os policiais militares acabaram pegando o Ronaldo Dias com uma faca, munições e os pertences dos passageiros. Já os outros seis conseguiram fugir da polícia e deixaram um amigo para trás. Porque nesse mundo do crime, como eu sempre digo, não tem amizade verdadeira. O Ronaldo Dias foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte da capital, onde ele foi indiciado pelo crime de roubo, ficou preso e está à disposição da justiça. A gente espera agora que os outros seis comparsas sejam identificados pela polícia ou que eles possam ir até a delegacia para resgatar o amigo Ronaldo Dias, que ficou preso. Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom que eles vão mesmo resgatar. Vamos lá, mandar de assunto rapidamente, rapidinho, rapidinho. Emerson Santos, Minuto Oferta. Pois é, Márcio, eu continuo no centro de Manaus ao vivo aqui, ó, na Gold Credit, que nós temos a solução para você que está precisando de dinheiro, para você que está precisando pagar suas contas, está precisando de dinheiro. Hoje, hoje é especial, viu? O número está na tela para você mandar o seu WhatsApp e saber informações, como é que você faz para você emprestar, fazer um empréstimo aqui na Gold Credit. Agora faz um convite, esse mês é especial, não é isso? Isso, eu convido a todos vocês a nos fazer uma visita, né? Nós estamos com vários valores promocionais de São João. A nossa loja fica aqui na rua Marcelio Dias, bem pertinho da Praça da Polícia. Agora, Stephanie, é o seguinte, emprestou R$ 500 e paga com R$ 550, não é isso? É isso mesmo, emprestou R$ 10 mil, paga R$ 12.125 no cartão. Maravilha! Então está precisando de dinheiro, está aí o número na tela. Esse número que você está vendo aí é o número certo, viu? 9-8-2-1-1-8-7-0-9. Vai mandando agora, é o nosso WhatsApp para você saber e fazer aquele empréstimo. Eu sei que você está precisando de dinheiro, né? E a Gold Credit é a solução para você. Meninas, obrigado, muito obrigado. Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Valeu, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais, viu? Mas não sai daí não, porque eu falo, a Amazônia está aqui do meu lado. E a Socorro, o Sampaio já está preparado, já fez aquecimento vocal que eu te peguei no flagra para poder apresentar o programa Socorro é Contigo. Socorro, o Sampaio já está preparado, já fez aquecimento vocal que eu te peguei no flagra para poder apresentar o programa Socorro é Contigo.